Assim é o Espaço Teune, o teatro experimental da UFPR, um lugar que acolhe as mais diversas possibilidades. De um espetáculo teatral a eventos artísticos e científicos, essa é uma ótima escolha para o desenvolvimento de múltiplas atividades. Quer saber por quê? Primeiro, porque a sua localização é central, no coração do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade. A entrada de cenário está disponível pelas ruas 15 de novembro ou Alfredo Buffrem, só restando confirmar qual é o melhor acesso dependendo da ocasião. O Teune possui uma plateia móvel, com capacidade de receber até 84 pessoas. Isso faz com que o teatro possa abrigar exposições convencionais e também não convencionais. Peças de teatro, espetáculos de dança, recitais de poesia, oficinas e workshops, shows de rock ou concertos de música erudita, bem como trabalhos de cinema e vídeo, são algumas das possibilidades de ações culturais que dialogam muito bem com a sua estrutura. E já que falamos de infraestrutura, vale dizer que o Teune conta com uma estrutura de iluminação cênica e equipamentos de som que dão a notória versatilidade do espaço, capaz de estar à altura dos mais variados tipos de montagem. E o Teune é de todos. A agenda é sempre aberta com um ano de antecedência. As datas são atendidas de acordo com a ordem de chegada das solicitações. Agora, só nos resta mesmo desejar um ótimo espetáculo.